Olá! Estamos começando Coisas de Mulher e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. O meu bebê nasceu, e agora? Então eu quero dizer pra você, calma, vai dar tudo certo na sua vida. Filhos são bênção e hoje nós vamos ajudar você. Estou com uma pessoa muito especial, Morgana de Oliveira, casada com o Lucas. Morgana trabalha comigo na coordenação, é uma bênção na minha vida. E ela é muito especial, olha aqui, ela é doutora em enfermagem e especialista em consultoria de amamentação. Então a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui importantes, perguntas que realmente vão alcançar você, que está aí com o seu bebê ou que vai ser mãe, com certeza esse conteúdo vai alcançar a sua vida. E se você tem aí alguém que está esperando o bebê na família, que é sua amiga, assiste com a gente também, porque certamente você vai receber conhecimento e vai ser muito legal. Oi, Morgana! Muito bom estar aqui com você. Oi, Ju! Então é uma honra ter esse tempo de bate-papo com vocês sobre esse tema tão importante. Então se você está aí do outro lado da tela, você conhece uma gravidinha, alguém que está amamentando, já encaminha, compartilha o link, porque certamente nós teremos informações bem importantes para elas. Muito bom! Então, bora começar? Vamos embora! Morgana, fala um pouquinho aí como foi a sua história para entrar nesse assunto que te despertou para ser uma consultora de amamentação. Então, Ju, logo quando eu comecei a graduação, eu sou enfermeira, né? Eu comecei a graduação e tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa. E o primeiro projeto que eu tive a intenção de realizar foi sobre os motivos que levavam ao desmame precoce. Logo no primeiro ano de curso, foi. Aí, por causa de outras questões que eu acabei entrando em outras linhas de pesquisa, não consegui desenvolver esse projeto, né? Aí, mas durante toda a graduação, era uma coisa que dava uma mexida, sempre voltava. E acerca mesmo do meu propósito, do meu chamado, Deus sempre estava sinalizando sobre mulheres, sobre ajudar mulheres, né? E aí, quando eu fui para o mestrado e doutorado, também entrei em outras linhas de pesquisa, mas aquilo sempre voltava, né? Até que ano passado, eu tive a oportunidade de acompanhar você, né? Em todo aquele processo que você passou com a Ana Júlia, após o parto dela. E eu percebi a sua dificuldade lá com a amamentação. A gente teve as duas consultoras que ajudaram você, né? E eu me vi naquele momento limitada em termos de conhecimento, porque fazia um tempo que eu tinha parado acerca do assunto. Mas também eu vi que eu poderia fazer algo mais. E eu fiquei lá, assim, meu Deus, eu posso fazer algo mais. Exatamente ali naquele período que me despertou. Então, a Ana Júlia começou a crescer, eu comecei a estudar, a pesquisar, fiz os cursos, né? As especializações em aleitamento materno e saúde materno infantil e o curso de consultoria. Muito bom. Então foi aí. Eu fico emocionada, porque, assim, realmente foi um marco, né? E eu tive duas pessoas me ajudando, né? Foram duas consultoras, Morgana estava acompanhando todo esse processo. E foi muito desafiador. No meu caso, Ana Júlia, ela mamou só 15 dias. E eu me esforcei muito. E eu sei que impactou isso também, né? Pra você. Porque ser uma consultora também não é forçar até, assim, haja o que houver, custe o que custar, né? Então, assim, nem tava no script. Mas como você viu isso? Então, justamente por ver essa experiência que a gente teve juntas, né? E por perceber, realmente, o seu esforço, a sua vontade de querer dar certo. Mas, ainda assim, não conseguiu. Eu comecei também a entender. E aí você perguntava pra mim. E aí? Tá tudo bem, não tá? E eu, tá, Jú? Vamos lá. Vamos comprar a fórmula. Então, eu entendi que eu poderia ser uma consultora. Não aquele tipo que milita a todo custo. Tem que amamentar a todo custo. E quando eu faço minhas consultas, né? Eu chego pra mãe. A primeira coisa que eu pergunto é, e aí? O que é que você quer? Aham. Né? Porque, de fato, eu não tô lá pra militar. Às vezes, elas até ganham. Por exemplo, alguém dá a consultoria e chega lá. E se der, para com a mãe que ela olha pra mim e diz, Não, eu não tenho vontade de amamentar. Não é algo que eu quis. Não é algo que eu desejei. Eu não pagaria uma consultoria porque eu não desejei isso. Então, eu, né? Tenho que estar lá pra segurar a mão dela e dizer, Eu tô aqui com você. Se você quer amamentar, se você não quer. E eu me vi nessa situação com você, Entendendo que, ó, tem uma hora que, realmente, A mãe, simplesmente, ela vai ter que escolher. Foi no seu caso, né? Sim. É, eu, assim, eu realmente, eu me preparei pra amamentar. Ana Júlia, eu tive muita dificuldade Com o Samuel, mas eu não vivi o pós-parto complicado Que eu vivi com a Ana Júlia, né? Então, eu, realmente, eu queria. Mas, eu não tive, realmente, condições. Mas, isso, eu acredito que faz toda a diferença, né? Você ter alguém do seu lado, é o que você falou. Que vai te ouvir. Eu acredito que você ouve a mãe. Explica pra ela, né? A importância de amamentar. Porque é muito importante. É importante. Mas, também, se chegar ao ponto de precisar ter um ponto final, Ter um ponto final bom. Leve. Né? Ter um ponto final leve. Mas, vamos avançar aqui. Então, vamos lá. Muitas mulheres, né? Focam apenas no conseguir engravidar. Então, tem muita gente que realmente pensa, Ah, como é que eu vou engravidar? Se prepara pra isso. E procura médico, procura isso, procura aquilo. Toma vitamina. E se prepara pra engravidar. Mas, não pensa. E não se prepara pra amamentar. Nesse pós, né? Parto. Que eu acho que até é mais desafiador do que tá grávida. Porque, enquanto o bebê tá no forninho, Você tem algumas coisas, mas é outra... É outro tipo de administração, né? E aí, assim, esses conhecimentos que uma pessoa precisa ter Nessa preparação. Qual é? Então, eu costumo dizer que um dos maiores erros, né? Que uma mãe, que uma gestante, ela faz. É justamente ter esse tipo de pensamento de que... Ai, agora eu vou me preparar pro parto. Algumas escolhem, né? A via de parto, cesárea ou via natural. E elas escolhem, se preparam, se informam. Tomam tudo que precisa tomar. Faz todas as consultas que precisa fazer. Pensa lá no quarto, né? O berço maravilhoso, a roupa maravilhosa. E o neném não vai usar no começo. Na maioria das vezes, o neném não vai usar. E aí, elas entendem como o parto é aquele ponto de chegada. E aí... Ai, cheguei. Cheguei, pronto, acabou. E, na verdade, eu costumo dizer que o parto não é um parto de chegada. Um ponto de chegada, na verdade. É um ponto de partida, né? E naquele momento em que o bebê nasce, ele não vai olhar se você comprou um berço maravilhoso, um enxaval lindo, se você fez uma decoração maravilhosa. Se você comprou uma saída de maternidade maravilhosa, tudo combinadinho, um lacinho, um sapatinho. O bebê, ele não vai olhar pra isso. O bebê, ele vai precisar se alimentar. E aí, a mãe vai se deparar com aquela situação de que... E agora o bebê nasceu? O que é que eu faço? Porque é muito comum, por exemplo, ainda na maternidade, as equipes de saúde mesmo, né? Por causa de toda a demanda, pega aquele bebê, entrega na mãe e diz Pronto, mãezinha, agora pode colocar no peito. Tá, mas e aí? Como que é? Como que bota no peito? Como que faz isso? E assim, é impressionante, né? Que, por exemplo, quando machuca, logo nesse início, tudo fica mais difícil. Exatamente, exatamente. E aí, a mãe se depara com aquela situação e é muito comum eu ouvir situações e dizer Ah, mas na minha época não existia isso. As pessoas mais antigas, na minha época não existia isso. Não tem essa coisa de consultora. É, mas os bebês bebiam mais sangue. Exatamente. É, antigamente, eu costumo dizer, antigamente não tinha informação. Não tem as informações que a gente tem hoje, né? Então, eu costumo dizer, olha, aproveita ainda na gravidez pra se informar mesmo sobre os cuidados com o recém-nascido, né? Que às vezes, mãe de primeira viagem, ela se depara e aí? Como que troca uma fralda? É por isso que hoje a gente oferece curso sobre limpeza, né? A higienização do umbigo, sobre o banho. A segurança pra dormir, né? Exatamente, a posição do bebê. Tudo isso, muitas vezes, passa desapercebido, né? E quando a mãe volta pra casa com aquele bebê, ela volta com um novo desafio. Porque agora a rotina dela é completamente diferente. Agora ela tem um bebê, mas ela tem a casa, ela tem o marido. Se tiver filho, tem um menino. E agora ela vai ter que administrar todas as coisas, além de administrar a amamentação. Porque diz, ah, não, mas o bebê já nasce sabendo sugar. É verdade, ele sabe sugar, mas ele não sabe é mamar. Ah, ele não sabe como funciona. Quem que ensina? E assim, quem não sabe pôr no peito, muitas vezes, é a mãe. Exatamente. Então, a mãe precisa estar informada sobre tudo. Sobre a questão, eu falo muito, né? Sobre pega, o posicionamento. Tudo que ela pode fazer, né? Durante ainda a gestação e aprender e treinar com o boneco mesmo. E eu falo, inclusive, que nas primeiras 48 horas, né? Quando o leite ainda não desceu, que não teve a apojadura, é o momento de treinar. Por que ainda tá naquela fase do colostro? A mama não tá tão cheia. Não tá tão dolorido. Não tá dolorido, tá? Ainda tá tudo... O bebê ainda tá administrando, entendendo o que é que aconteceu. Então, é um bebê que ainda tá sonolento. Então, aquele momento é a hora dela colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Mas se ela não aprendeu, aí é um perrengue. Vai ser difícil. Aí, provavelmente, vai dar ruim. É verdade. E hoje a gente tem, no Brasil, a média de aleitamento materno é de 54 dias. Somente, né? É muito pouco. É praquilo que a Organização Mundial de Saúde propõe, né? Dos seis meses. Então, é muito comum. Nove a cada dez mulheres. Eu vivencio isso toda semana de mães com dificuldade de amamentação. Eu amamentei o Samuel sete meses, né? E foi bem desafiador. Foi todo um processo. Mas eu tive apoio. Eu até, assim, quando... Eu procurei informações. Mas mesmo tendo informações, eu precisei de uma consultora. Porque eu tinha desafios, né? Não foi nem fissura ou peito machucado. Desensibilidade no peito. Mas, assim, eu venci, né? Com a Ana Júlia foi um processo diferente. Mas eu ainda entendo que sem ter um apoio, ia ser mais difícil. É lógico que nem todo mundo consegue também ter uma consultoria. Mas eu acredito que só o fato de você estar esclarecida, né? Vai fazer toda a diferença. E essa questão da própria rede de apoio. Sabe, Ju? Quando eu falo sobre rede de apoio, às vezes as pessoas pensam logo em quem? Alguém que vai levar um bolinho. Alguém que vai fazer uma visita e vai lavar uma louça. Só que é preciso também uma rede de apoio pra amamentação. Por quê? E, por exemplo, o parceiro, né? O marido, ele precisa saber, olha, eu quero amamentar. Então, me ajuda. Quando eu estiver desfalecendo, o meu objetivo é esse. Então, conversar com as pessoas que vão ajudar a mãe, a sogra. Porque, às vezes, essas pessoas são aquelas pessoas que são responsáveis por sabotar a amamentação. Porque fala, tá sofrendo, desiste. Tá com fome, esse leite tá fraco, esse menino tá com fome, né? E até, eu falo, os profissionais de saúde. Porque existem profissionais de saúde, né? Alguns pediatras, inclusive, que eles recebem patrocínio de marcas famosas de fórmula. Então, é. Sabia. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é patrocinada por uma marca famosa. Sim, 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 sim. De fórmula infantil, entendeu? Então, assim, se eu digo assim, olha, se o teu obstetra, ou a pessoa que você escolheu como pediatra, se durante a gestação não falou nada sobre a amamentação, é possível que seja alguém que não vá segurar essa amamentação com você. Então, até essa rede de apoio precisa estar informada, né? Eu lembro que minha mãe mesmo, ela falou assim, ó. É um desafio. E é um dia melhor do que o outro. Porque se você tá nos ouvindo e você acabou de chegar com o seu bebê em casa, ou tá indo, vamos dizer, até nos dois primeiros meses, você fala, meu Deus, que loucura! Quando é que minha vida vai voltar a ter uma rotina? Mas calma, as coisas se encaixam. Mas sem perseverança, né? Eu acho que até tem um marco mesmo, dos três meses. E depois tem um marco dos seis meses, né? São vitórias. E quando a gente faz festa de um ano, é porque a gente quer fazer uma bagunça com a criança, mas é quase um marco do eu venci! E é bem comum, né? Eu sempre trago essa nota pra elas. Quando eu chego, elas estão assim, acabadas, né? E dizem, ah, eu não aguento mais. Eu chego junto. E é normal se sentir cansada, né? É normal, por exemplo... Tá sem dormir. É, a privação de som, né? É uma mudança muito louca. Então, é normal, por exemplo, você chegar em casa com o bebê e se ver numa situação... Meu Deus, eu tô com saudade da minha vida há uma semana atrás. Acontece, faz parte até das próprias mudanças hormonais, né? Que o puerpério traz. E vamos falar, então, da importância da amamentação. Você, inclusive, citou, né? Que... Esse cuidado... Porque fórmula tem muito aí. E tem muita fórmula boa. Só que existe uma importância na amamentação. Existe mesmo algo especial na amamentação? E o que é? Então, eu costumo dizer que o leite materno, ele é um PF completo. Então, o bebê, ele vai estar alimentado. É com aquela entrada, o prato principal, a sobremesa, o suco e o cafezinho com biscoito no final. Então, o leite materno, pra o bebê, tem tudo, tudo, tudo que ele precisa, né? Então, o leite materno vai prevenir de infecções. Inclusive, outro dia eu tava falando com uma mãe. E ela falou assim, olha, o bebê tá resfriado e eu tô percebendo que o leite tá diferente. Eu tô percebendo que a produção aumentou e que esse leite tá com um aspecto diferente. E ela disse, tem alguma coisa a ver? Eu disse, tem tudo a ver. Deus é muito perfeito, Ju. O nosso corpo é muito perfeito. Então, o leite materno, ele é personalizado. Então, se o bebê, ele tá desenvolvendo algum tipo de infecção, o corpo da mãe, os receptores da mama daquela mãe, vai entender que precisa produzir mais anticorpos. Então, quando você até comparar a coloração de um leite quando o bebê está resfriado e um leite quando o bebê está bem, a gente consegue perceber a diferença. Então, tem tudo, 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 tudo que o bebê precisa tá ali, né? É lindo, né? É muito perfeito, assim, quando, uma das coisas, quando eu comecei a estudar mesmo, sabe? Sobre essa questão da anatomia materna, da fisiologia, de tudo que acontece no corpo da mãe, no corpo do bebê, eu chorava. Dizia, meu Deus, como pode ser? Não tem como não ser Deus, porque é tudo muito perfeito. Além dos benefícios pra mãe também, ela consegue perder o peso mais rápido. A gente tem pesquisas que falam sobre, é menor risco, né? Pra câncer de mama, câncer nos ovários. Então, enfim, as fórmulas tem, e aí, como eu falei, eu não milito contra a fórmula, não. Sim. Mas, eu acho que a mídia como tá hoje... É que tem benefícios. Tem, sim, tem seus benefícios. Não se compara. Mas é porque o que a gente traz é essa questão de ter como opção. Sim. É como se você... Eu tenho uma Ferrari na minha garagem, mas eu quero andar de bicicleta. Não faz sentido. Então, claro que vai ter algumas situações quando, realmente, a mãe não aguenta mais. Ou quando, às vezes, tem mesmo algumas prescrições. Tem casos, sim, de baixa produção mesmo. A gente tem alguns fatores de risco... Que precisam algum complemento, às vezes, né? Que tem que entrar, e é uma benção. Pra mim, vem como um remédio mesmo, muitas vezes. O que a gente tenta trazer a importância do leite materno é essa questão de não ter... Ah, eu tenho como opção, então eu vou lá e vou colocar, né? Como se fosse algo que tá, tanto faz. E, às vezes, não é necessário abandonar o aleitamento pra complementar, né? Existem muitas mães de casos que precisa, né? Entrar com a fórmula porque o bebê não tá ganhando peso suficiente. E pode até correr o risco, né? Isso, corre o risco da questão da desidratação. Então, principalmente, os primeiros 15 dias, a gente tem que olhar com atenção maior. Então, tem mães que a gente entra com a fórmula, mas entendendo que ela quer manter o aleitamento exclusivo, que a gente, em algum momento, a gente vai tirar e consegue. Vai fazer o desmame da fórmula. Vai fazer o desmame da fórmula, e é algo que consegue, entendeu? Então, assim, Deus é muito perfeito. O leite materno é perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre puerpério, né? A gente até citou aqui, mas, realmente, é outra coisa que as mulheres não se preparam pra isso. Até porque, assim, é engraçado que eu vejo a gente até falar pouco. Porque é uma loucura, mas vai passando, novos desafios vão chegando, e até meio que você esquece de quão desafiador é, né? Mas, assim, fala um pouquinho sobre isso. Sobre a questão da realidade do puerpério e algumas dicas pra lidar com ele. É, então, quando eu falo sobre o puerpério, né, eu digo, olha, eu vou baixar um pouquinho, né, baixa um pouquinho as tuas expectativas acerca do puerpério. Porque algumas mães, principalmente, que trabalham fora, pensei, então, eu vou aproveitar quando o bebê nascer, que eu vou estar de licença maternidade. Eu comprei dois cursos. Vou fazer curso, vou ler aquele livro que eu atrasei, que eu parei de ler, vou bater aquele café com a amiga. Então, eu digo, baixa as tuas expectativas. O puerpério não são férias, pelo contrário, a mãe trabalha e trabalha muito. É um trabalho que, tipo, você trabalha com informática, você consegue ir ali tomar um café, mas o puerpério não. Você tem que estar lá 24 horas em função daquele bebê, né? Então, fora todas as oscilações hormonais, né? TPM, tem TPM todo mês. Tipo, TPM multiplicado por 10 vezes todos os dias, toda hora. Então, os hormônios são tudo muito loucos. A mãe olha praquele bebê lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, ela olha praquele bebê. Meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida, né? Então, assim, é você entender que tem mulher que passa por um puerpério que parece que tá de férias. É. Tem mulher que você olha e diz, uau, parabéns. Mas a realidade, o comum é muito perrengue mesmo durante esse período. Aí, é por isso que a gente traz essa questão da amamentação, porque pode tirar já esse perrengue por causa de todos os outros, né? E que a questão da amamentação, ela intensifica o puerpério. Sim. Né? Se você tá com dor, se você não consegue. Então, tem a dor, a frustração. Ele intensifica, né? E algo que eu gosto de falar também é que, na vida da gente, né, Ju? A gente tem que programar. Então, você estuda durante toda a gestação e você planeja. Ai, vai ser lindo. Vai ser assim. Eu não vou dar chupeta. Eu não vou entrar com a mamadeira. Meu bebê nunca vai fazer birra. É, nunca vai. Dedo, jamais. O bebê não vai chupar dedo. O meu bebê não vai dormir comigo na cama. Então, esse é o ideal, é o maravilhoso, é o real, é a Disney, né? Mas, muitas vezes, vai ter que lidar com o real e, às vezes, com o possível. Então, quando você idealiza aquela coisa tudo muito perfeita, você não tem controle nas variáveis que podem aparecer. Como, por exemplo, você teve que enfrentar muitas variáveis que não estavam sob seu domínio, né? Então, precisou ficar na UTI, teve essa questão da sensibilidade, né, na mama. E aí, como lidar com essas variáveis? Então, entender que também tá tudo planejado, pra ser assim, mas pode sair da rota. E quando sair da rota, ter, né, saber como administrar as próprias emoções, pra entender. Tô fazendo o meu melhor, né? Se não conseguir amamentar, não é menos mãe porque não amamentou. Até essa questão do parto, né? Ai, porque entrou por via cesárea, é menos mãe. Não, é mãe do mesmo jeito. Os vínculos, né? O importante é que o bebê nasceu, a mãe tá viva pra cuidar do bebê, né? Exatamente. A criança tá sendo nutrida, né? Tá ganhando peso, tá conseguindo administrar. E aquele, né? É uma coisa de cada vez. Mas, assim, nem todo mundo vai viver o ideal, né? Então, assim, eu acho que foi a palavra-chave mesmo. Tá pronta. Você vê o ideal, mas tá pronta pra viver o seu melhor, né? Exatamente, é. Muitas vezes é o que na prática vai acontecer, porque muitas coisas a gente não tem como ter domínio, né? É. Como controlar. Então, isso é uma coisa também, entender. Você não dá conta de tudo sozinha e nem precisa dar. Você não é a mulher maravilha que vai dar conta de tudo. A casa pode esperar, a louça pode esperar. O que puder esperar, deixa pra depois. Mas pensa mesmo no bebê e na sua saúde mental e física, porque senão vai óbvio. Eu tenho uma amiga que ela tem três filhos. Eu acho muito engraçado que ela contando, né? Ela falou assim, o primeiro filho, você quer fazer tudo. Porque você quer ser aquela mãe que deu conta, você quer fazer. Você tem um pouco de ciúmes de alguém pegar, né? E tudo. Mas aí o segundo, você fala, eu preciso de ajuda e tal. Ela fala, o terceiro, você abre a porta e fala, alguém me ajuda. Segura esse bebê um pouco que eu quero lavar. Laver o cabelo. Ela tinha vontade de falar com os vizinhos e bater na porta. Você pode segurar ele um pouquinho. Porque assim, gente, é orgulho mesmo. Essa palavra não tem jeito. Não entre nisso, porque é um desafio novo. Você vai superar, você vai vencer. Mas vai ser mais fácil você deixar as pessoas te ajudarem, né? E essa questão de comunicar mesmo, né? Você vai ter uma rede de apoio, alguém pra ajudar. Comunique o que é que você quer. A expectativa. Porque a expectativa que você tem daquela pessoa, né? Teve outro dia conversando com a mãe, ela disse... Ai, olha, eu não sei o que fazer. Porque a minha sogra quer vir me ajudar, mas ela não me ajuda da forma certa. Ela quer vir passar a noite, mas a noite eu durmo. Tá tudo bem, ela não precisa. O óbvio não existe. Exatamente. Então fala, comunica. Você quer alguém que faça um feijão e deixe congelado no freezer? Quer dizer, fala, né? Porque às vezes a pessoa tá lá à disposição, mas não sabe o que fazer. Então, pede ajuda. Vai ser. Muito bom. E sentir dor na amamentação é normal? Não. Não é normal. Repita comigo aí. Não é normal sentir dor na amamentação. É comum, né? E a gente escuta muitas pessoas falarem... Ah, é assim mesmo. Caleja e depois melhora. Mas o que eu sempre alerto não é somente essa questão da dor. Que muitas vezes acontece. Que eu falo que é o ciclo, né? Dessa questão do desmame. A mãe tá lá sentindo dor. Claro que inicialmente é normal ter um desconforto. Até porque a sua mama tá íntegra, tá lá, não tem manipulação. De repente vai ter um bebê lá o tempo todo. Que faz atrito, que tá trazendo umidade. E quer uma coisa que não tava habituada. E de duas em duas horas. Exatamente. Então, um desconforto é comum nos primeiros 15 dias, né? E quando o bebê pega também, inicialmente, no primeiro minuto, é comum sentir esse desconforto. Mas dor, aquela dor que aumenta, que fica mais intensa, que não para. Não é normal, Ju. Tem como a gente ajustar mesmo. E como eu falando sobre a questão do ciclo, né? Então tem aquela mulher que ela diz... Não, eu vou amamentar porque eu aguento. Aí coloca pano na boca porque tá aguentando aquela dor. Não, mas eu aguento porque vai passar e fica naquela tribulação. Só que o que é que acontece? O nosso corpo é muito perfeito. Né? Então, essa questão da amamentação envolve muito os hormônios. Então, quando... Libera, né? É. Quando a mulher, ela sente dor, quando ela tá muito estressada, o corpo dela vai produzir o cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio que ele é completamente contra a ocitocina. A ocitocina é o quê? Aquele hormônio que vai colocar pra fora o leite. Então, quando o cortisol da mulher tá lá em cima, por causa da dor, o que é que acontece? A ocitocina baixa. Então, aquele bebê vai tá estimulando, mas não vai tá saindo leite. É o que acontece com o corpo. Ele continua produzindo. E não libera. Porque a prolapina tá lá trabalhando. Mas ele não libera. Só que o nosso corpo é perfeito. A gente tem uma proteína dentro dos alvéolos, que é onde fica armazenado o leite, que vai ter um momento que esse leite tá sendo produzido e essa proteína, ela vai dizer, para de produzir, senão vai estourar. Então, o leite vai parar. Naquele momento, vai ficar armazenado, né? Aí pode empedrar, pode causar agonitamento. Só que o que é que acontece? Leite armazenado por muito tempo, ele vai mandar uma mensagem pro cérebro. Não produz mais, porque não tem bebê mamã. Tá guardando, é. Aí, o que é que acontece? Daqui a 15 dias, 20 dias, acontece aquilo que a maioria das mulheres fala. Eu não amamentei, porque eu não tinha leite. Ah, tá. O que é que acontece? A origem foi lá, nadou, eu aguento. Só que o corpo, ele trabalha como uma máquina perfeita. Sim. Então, vai parar de produzir, porque esse leite não tá saindo. Sim. Aí, baixa a produção mesmo. E aí, a gente escuta o que muitas mulheres falam. Sim. Lá no seu primeiro mês, um mês e meio, vai não conseguir amamentar. Porque eu não tinha leite, menina. Mas, na verdade, a raiz do problema tava lá naquela dor, que ela segurou o pano e aguentou. Que eu acho que é, assim, a dor que geralmente essas mulheres falam, geralmente vem de fissura, não é? Exatamente. Aí, fala, ai, o bebê tá mamando, fica com a boca cheia de sangue. Aí, corta, aí para um pouco, aí cicatriz, mas daqui a pouco vem o bebê de novo, arranca a pele. Exatamente. Então, assim, se você souber colocar o bebê direitinho, não fissura, não machuca, não é isso. Exatamente. Então, o que a gente precisa mesmo, e aí entra a consultoria, é trazer essas orientações com relação à pega do bebê, né? A pega e o posicionamento, eu falo que é uma engrenagem. Então, o bebê, ele tem que estar bem posicionado. A mãe tem que estar bem posicionada. A forma como o bebê é colocado, a cabecinha. Porque eu faço até uns... Cadê o peito? Não trouxe o peito de crochê, eu não trouxe. Mas olha só, como é uma questão de anatomia, Ju. Às vezes, é muito comum colocar o bebê e o bebê fica com a barriguinha para cima, né? Então, ele fica com a barriguinha para cima e mamando com a cabeça assim. Tenta beber, tenta tomar água assim, ó. Tenta aí. Tenta aí. Entendeu? É uma questão de anatomia. Ou então, coloca lá, enterra o rosto do bebê na mão. A criança fica sem respirar. É, entendeu? Então, assim, se a gente olhar a própria anatomia, é perfeita, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar para evitar mesmo essas fissuras. Porque quando começa, aí pronto, aí o perrengue é maior. Porque justamente isso, a gente tem que tratar. A gente tem que mudar o posicionamento. Porque se tem fissura, cada vez que o bebê vai lá manipular, é provável que rouba novamente. Machuca, machuca, machuca. Então, não é normal. Repita comigo. Não é normal. Ok, vamos lá. Os pais estão se adaptando ao bebê. Mas são só os pais que têm que se adaptar a esse novo mundo? Não. Eu fico falando que o bebê, ele também não sabe que nasceu. Pensa aí, Ju. A gente vai fazer uma mudança. Vai mudar de casa. Então, quando você sai da sua casa e você vai para outra, você leva tudo que você tinha. Mas você vai começar um processo de adaptação. Você não sabe onde é que estão as torneiras. Você não sabe onde é que estão todos os interruptores. Então, você vai se adaptar àquela nova casa. Imagina o bebê. O bebê, ele não sabe que nasceu. A gente fala que é a esterogestação, né? Então, ele sai. Está tudo favorável para ele. Ele não precisa chorar para mamar, para se alimentar. Ele está sendo alimentado lá o tempo todo. Temperatura perfeita. O tempo todo. O tempo todo. Ele não precisa, ele está lá, né? Ele faz todas as necessidades. Está tudo favorável para ele. Tudo escurinho, quentinho. De repente, ele é colocado nesse mundo com um monte de luz em cima dele. É. Aí... Um monte de vozes altas. Um monte de vozes altas, né? A temperatura completamente diferente. Então, aí leva aquele bebê que já vai pesar, já vai medir. O bebê, ele está naquela posição todinha. É, entendeu? Então, a gente... É só pensar, né? É um bebê que ele vai precisar se adaptar a essa nova fase. E aí, até que esse bebê entenda. Quando eu choro, eu sou alimentado. Se eu estou com frio e choro, dessa forma, ela entende que é frio. Então, o bebê, ele vai passar por esse processo. Então, por que ele vai chorar? Ele chora muito. Não é porque ele está com fome. É porque é a única forma de comunicação daquele bebê. Sim. Então, tem bebê que ele vai chorar muito. Tem bebê que chora três horas seguidas e está tudo bem. Não é porque está com fome. É simplesmente porque nasceu e ele não está gostando da ideia de ter nascido. Puxa, eu estava lá, tudo favorável. De repente, vocês me colocam aqui nesse mundo. Aí chega em roupa. Enfim. Então, esse bebê, ele também tem que se adaptar. É muito egoísmo nosso achar que o bebê vai nascer pronto para mamar, para chorar. Porque isso a gente até tem como estudar os sons do bebê. Mas até ele vai ter que saber como ele chorar de acordo com cada necessidade dele. Então, é um processo de adaptação também, né? Depois que o bebê nasce. O bebê também não sabe. Não gosta da ideia de ter nascido. Então, o teu bebê chora muito. Você já amamentou. Então, nem sempre é fome. É porque ele... Tem outras coisas também, né? O intestino está começando a funcionar. Às vezes tem gases. Exatamente, né? A disquesia, que é a questão da imaturidade mesmo do sistema gastrointestinal do bebê. Que todo mundo sofre com isso, assim, de ver o neném com desconforto. Exatamente. E principalmente mãe de primeira viagem. Ela vai ter que começar a identificar, né? Então, tem que ter paciência também. Os pais são pais de primeira viagem, né? Se for o caso. Mas o bebê também é um bebê que chegou ao mundo de primeira viagem. Ele não sabe o que é isso, né? É verdade. Então, tem que ter essa fase de adaptação e ter paciência mesmo, né? Essa é verdade. Muito bom. O que você pensa sobre livre demanda? Então, livre demanda, né? Algumas mães... O que é a livre demanda? É dar ao bebê, amamentar aquele bebê todas as vezes que ele pedir que houver necessidade. Agora, essa livre demanda, Ju, às vezes é muito confundida com chorou, colocou no peito. Chorou, colocou no peito. Chorou, colocou no peito. Aí você tem um piercing de mamilo. É, porque o bebê perdeu nada na mama o tempo todo. Então, como eu falei, nem sempre quando o bebê está chorando é porque é fome. Sim. É porque a forma dele se comunicar é aquela. Então, se você amamentou, você já consegue perceber que ele bebê, ele sai do peito relaxado. Ele mesmo soltou o peito, ele está relaxado, ele está nutrido. Então, se daqui a cinco minutos aquele bebê está chorando, tenta identificar alguma outra situação. Não é porque ele está com fome. É claro que inicialmente, né? O estômago do bebê é muito pequenininho, né? O primeiro dia é um carocinho de feijão, é muito pequenininho. Então, o leite materno é absorvido mais rápido, né? O estômago muito pequeno. Então, nos primeiros dias é comum que sejam muitas mamadas, mais vezes. Mas a gente não pode confundir essa livre demanda. O bebê, ele já está maiorzinho, já está crescendo, já está sendo nutrido por mais tempo. Então, tem que ser, né? A gente tem que conseguir espaçar. Não porque não determinar de três em três horas. Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos identificar o choro de fome, o desconforto da criança. É que, como você falou lá no começo, muita gente vai chegar pra você e vai dizer, é fome. Então, assim, o pai é o primeiro. Fala, eita, quer peito. Né? Então, assim, outras pessoas vão falar assim, é fome, é fome, é fome. Então, mantenha a sua sanidade. Respira, né? E tenta observar as outras coisas. Exatamente. Você falou sobre isso, né? Uma mãe, ela disse assim, olha, eu estou numa situação, eu estou tão cansada, tão estressada, que eu simplesmente estou fazendo o que qualquer pessoa diz. Se é que é fome, eu boto no peito. Se é que é fome, aí o outro chegar, depois de cinco minutos, está chorando, se é que é fome, eu coloco no peito. E ela disse, mas eu não estou feliz. É como se eu não estivesse podendo tomar minhas próprias decisões. Oh, que dó. Ela, como mãe, né? Por causa do vínculo, ela já conseguia identificar aquele momento quando era fome. Mas ela estava tão cansada de pessoas o tempo todo. É fome, é fome. Esse leite, esse menino não está comendo. Que colocava. Então, nós não podemos determinar o tempo de mamada. O espaço entre as mamadas não é pra determinar. Como também não é pra determinar o tempo que o bebê mama no peito. Porque é muito errado as mães... Ah, 15 minutos em um, 15 minutos em outro. Até porque, às vezes, o bebê vai ter aquela mamada que a gente chama de não efetiva. Que é aquele... Ele fala chupetar o peito, né? Na verdade, ele... Ele peita a chupeta, né? Porque ele não sabe o que é chupeta, mas... Ele peita a chupeta. Entendeu, né? Sim. Mas tem aquela mamada não nutritiva. Aham. Então, não tem como você determinar. Porque ele também mama pelo contato, pelo consolo, né? Pelo colinho. Tem outros fatores que o nenê pede peito. Mas, realmente, é muito cansativo essa coisa de tudo é peito. Tudo é peito. Então, tem que ser, sim, em livre demanda. No sentido que o bebê tá com fome, vai pro peito. E não toda hora que esse bebê chorar, tem que ir pro peito. Então, ninguém precisa ter um piercing de mamilo. Não, ninguém precisa. Você consegue descansar, tá? Tomar o seu banho um pouco mais demorado. Tenho a certeza que o seu bebê tá sendo nutrido. E quando é, assim, o melhor momento? Qual é a hora de utilizar a mamadeira? É pra quem decide utilizar. E a hora da introdução alimentar. Então, as recomendações é, né? Os seis primeiros meses em amamentação exclusiva, né? Sim. Só que aí a gente vai começar a introduzir a questão da alimentação. Quando o bebê já consegue se sentar, o pescocinho já tá duro. Não é só porque fez seis meses, amanhã a gente entra com a introdução alimentar. Não, ele tem que ter um acompanhamento. É o sinal de prontidão. Isso, os sinais de prontidão. Que a gente tem que trabalhar isso. Sobre a questão da mamadeira, né? Se a mãe, ela, né, pretende realmente ficar em amamentação exclusiva dentro daqueles primeiros seis meses, o ideal é que não ofereça a mamadeira. Ah, mas eu precisei. Tá tudo bem. Ah, eu optei. Tá tudo bem. Agora corre o risco, sim, desse bebê confundir o fluxo e deixar de mamar. É um risco que se corre, eu também não posso deixar de falar. Tem mães que optam pela mamadeira e tá tudo bem. E o bebê consegue ficar em aleitamento materno exclusivo, né? Posteriormente, a gente pode pensar em possibilidades também de não introduzir a mamadeira. A gente tem os copinhos, né? Se esse bebê já apresenta esses sinais, ele pode tomar o leite nos copinhos, a colher dosadora e tal. Então, assim, vai depender muito daquilo que a mulher quer. Se ela quer manter esse aleitamento materno, né? Essa amamentação. Então, o ideal é que não entre com a mamadeira. Mas se ela optar por entrar, realmente... Uma dica que eu recebi com o Samuel, que eu achei bem legal, foi que pra introduzir a mamadeira e diminuir o risco, era sempre colocar no peito e depois dar a mamadeira. Sim. É, tem algumas opções também, até que quando as mães entram com fórmula, mas não querem, né? A mamadeira dá a relactação. Não sei se você já ouviu falar. Que é com a sondinha. É, coloca a sondinha na mamadeira, tá complementando com aquela fórmula ali, mas o bebê tá no peito, tá estimulando. É muito legal, né? Eu nunca tinha visto, não, na época também do Samuel. Não sei nem se usava mais, assim. É uma opção, né? Assim, a gente tenta fazer... Eu usei a mamadeira com ele dessa forma, né? Deu certo. Mas eu, aí eu usava o bico mais, eu usava o bico zero, assim, o mais apertadinho, e eu sempre punha depois. Mas tem um risco mesmo, né? Sim, sempre vai ter. Até porque o bebê, ele é esperto, né? É. Então, no peito ele vai ter que fazer esforço, ele vai ter que estimular. À medida que ele tá estimulando, tá sendo produzido. Na mamadeira, virou, desceu. Eu até lembro que quando ele parou de mamar com sete meses, porque eu inverti. Eu coloquei a mamadeira e depois tentei dar o peito. Foram quinze dias só pra des... Não, foi menos. Foi uma semana pra desmamar. E ele... E aí eu fazia assim, o Thiago dava a mamadeira e depois eu tentava botar no peito. Aí eu fiquei tão frustrada, porque ele fazia... Eu depois queria pôr ele no peito, ele queria o pai me empurrando. Eu falei, esse menino tá me rejeitando. Faz sete meses que eu tento. Fazem sete meses que ele mama e agora ele me rejeita. Eu me senti muito rejeitada. Aí o Thiago, para, menino. Ele é um bebê. Você não tava querendo desmamar? Eu falei, mas não tão rápido. Não tão rápido. Tem bebês que tranquilamente passam e não rejeitam. Mas há um risco sim. Por causa disso, ele vai optar por algo que é mais fácil. Virou a mamadeira, fez ali. Até a questão da sucção, o padrão da sucção muda, né? Porque na mamadeira é só os músculos da boca. E aí, no peito, ele vai trabalhar o músculo da língua. Então são vários outros músculos. Então ele vai pensar, se eu posso trabalhar só dois, eu vou trabalhar cinquenta. Mamar no peito, câncer, né? Câncer pra o bebê. Então ele vai optar, entendeu? Tem mulheres que passam tranquilamente. Mas a maioria tem esse risco que a gente fala de confusão de fluxo, né? E a confusão de bico com a mamadeira, porque ele vai, muitas vezes acontece também essa troca do peito por causa da mamadeira. Aí, assim, como lidar, então, com a frustração de quem não consegue amamentar? Vida que sai. Assim, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que elas podem realmente decidir aquilo que quer antes. Não, eu quero isso. E fazer aquilo que tava no alcance mesmo, sabe, Ju? Pra fazer. Porque, de fato, tem mulher que tanto faz. Então, pronto, se não der, tanto faz. Mas tem mulher que elas idealizam, que elas querem, que elas sonham com tudo isso. E, né, acontece de não conseguir. Mas, sabe, tem aquela sensação com tudo na vida, né? Tem aquele sentimento de, cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. Eu tô sendo a melhor mãe, entenda? Você tá sendo a melhor mãe que o seu bebê poderia ter. Então, não pilha. Se não deu certo, você... Até essa questão de vínculo, né? Que se fala... Ai, porque no aleitamento materno o vínculo é maior. E é bem verdade. Só que tem outras formas. Outras formas de trazer esse vínculo. Assim, você vai criar vínculo. Eu até falo assim, existe uma... O ideal da maternidade também. Que você olha pro seu bebê e fala... Nossa, eu amo de paixão. Assim, só que você ama. É seu bebê. Você sonhou com ele. Só que, assim, amor é relacionamento. Eu amo muito mais a Ana Júlia hoje, com um ano e dois meses, do que no dia que ela nasceu. Assim, você vai desenvolvendo o relacionamento, né? E pronto, você não consegue amamentar. É lógico, você tem um contato corpo a corpo com o bebê amamentando. Mas você, então, bota no colo, olha no olho. Você pode ter esse contato pele a pele, que é muito importante pro desenvolvimento do bebê. Ainda que não seja pra amamentar, né? Às vezes, quando o bebê tá agoniado. Ah, eu acho que é cólica. Coloca pele a pele, não precisa nem colocar no peito, entendeu? Então, tem outros vínculos. Tem outras coisas que você consegue fazer com aquele bebê. Justamente por não controlar essas outras variáveis que eu venho falando. Então, não conseguir amamentar, vida que segue, né? Vamos trabalhar de outra forma. Vamos pensar que a gente fez o melhor que pôde naquele momento. E tá tudo bem. Eu lembro, né, como eu falei assim, eu vivi esse desafio. Como você falou, não é normal ter dor pra amamentar. Então, eu tinha uma hipersensibilidade na mama, no peito, desde a do Samuel. Só que do Samuel, eu pude ter uma intervenção com medicação, com coisas que me ajudaram. Que com a Ana Júlia eu não pude, por causa da situação do meu pós-parto. Que foi de pré-eclâmpsia grave e tal. Mas enfim, aí, e eu tava, eu tinha comprado um arsenal, né? Você viu, eu falei, tudo que eu sabia pra fazer dar certo. Eu comprei, eu me preparei. Eu queria amamentar a Ana Júlia. Então, assim, e o Samuel, eu... Não é normal, mas eu senti dor até quatro meses amamentando o Samuel. Tanto que eu pensava em amamentar seis. Mas eu falei, nossa, agora que ficou bom, eu vou esticar mais um pouquinho. E ele mamou até sete. Mas assim, quando eu tive que tomar a decisão, falei, não, eu não tenho como. Não tem como. Até porque essa situação da amamentação tava me trazendo uma piora na questão da depressão pós-parto. Então, foi uma coisa tava vinculada à outra, né? Tanto que quando a nenê parou de mamar, foi quando eu comecei a dormir. Você tava lá, você me acompanhou, né? Mas assim, eu chorei, eu falei, como é que eu vou tratar um filho diferente do outro? E eu conversei principalmente com a minha mãe, eu chorava, falei, mãe, eu tinha certeza que eu ia amamentar a Ana Júlia. Eu amamentei o Samuel sete meses. Eu suportei, mas eu tive um auxílio que eu não tô ponendo. Tem outras variáveis, outras situações que estavam naquele contexto. Mas eu falava, mãe, eu não queria tratar a Ana Júlia diferente do que eu fiz pelo Samuel. E uma coisa que libertou meu coração foi que minha mãe falou pra mim. Ela falou, Juliana, você tá numa outra fase. É uma outra criança, é uma outra fase. E você tá fazendo o melhor que você pode hoje. Então, isso precisa, eu acho que essa frase, as mães precisam ouvir e elas precisam falar pra elas mesmas. Então, você precisa ter essa consciência. Você tá fazendo o seu melhor hoje? Talvez o seu melhor não seja aquilo que você idealizou. Mas faça o seu melhor e tenha um coração leve. Porque se você ficar se culpando também, você não vai ser feliz. É, Júlia, e algo que eu acho que é muito importante também é a questão da comparação. De não se comparar. Você tá vivendo a sua experiência naquele momento e dando o seu melhor naquele momento com o melhor que você pode. Então, algo que acontece muito com as mães é muita comparação. Com a outra mãe, né? Que conseguiu com a blogueira maravilhosa. Que conseguiu, eu sempre digo, gente, a blogueira tá ganhando dinheiro pra divulgar tudo que ela faz. Então, às vezes, essa questão de cair nessa armadilha da comparação, né? Muitas mães ficam pilhadas. A mãe fulana de tal conseguiu porque eu não consegui. Eu tenho uma amiga que ela tinha tanta facilidade. Dava tanto leite, tanto leite. Ela mora nos Estados Unidos que ela abastecia o banco de leite. Ela comprou um freezer pra guardar porque era tanto leite pra deixar tudo certinho pra depois mandar pra o banco, né? Então, assim, é cada mãe, uma mãe. Cada peito, um peito. Cada criança, uma criança, né? Exatamente. E elas precisam viver suas próprias experiências, né? Porque se cair nessa armadilha da comparação, sempre vai sair perdendo. E de tudo, né? Seja a comparação com outra mãe, seja de comparação com outro filho. Sim. Não quer dizer também que foi uma experiência difícil no primeiro, que vai ser também no segundo, né? Fala um pouquinho disso. Exatamente. E ainda nessa questão da comparação, né? A mulher vai lidar com uma tia, uma avó, enfim. Que fez de tudo e conseguiu amamentar até dois anos. E vai ter aquela que a amamentação é muito difícil, desiste, não vai dar certo. E sempre tem as duas. É, sempre vai ter as duas. A que deu certo e a que não deu certo, né? Então, sempre vai ter essa situação. E essa questão de comparação dos filhos, né? Você falou, por exemplo, olha, lá na época de Samuel, eu nem sabia essa questão da sonda. Então, o outro filho... Evoluiu o mundo também. É, tudo evoluiu. As informações evoluíram. Ah, aquele... Como chama? O coletor. O de silicone, a coxa? Não, o coletor, que mama de um lado e... O coletor de silicone, maravilhoso, né? Não se tinha... Não tinha. Só tinha aquela bomba, bomba manual, que hoje a gente diz, pelo amor de Deus, use qualquer bomba, menos essa. Porque tem mulheres que machucam. Que as fissuras são feitas por causa da bomba e não por causa do bebê, entendeu? Então, as coisas estão mudando. As coisas estão evoluindo. Então, muitas vezes não vai conseguir no primeiro, mas no segundo vai dar certo por causa das informações. Como também pode acontecer de ter sido show o primeiro e no segundo não ser. E tá tudo bem. São experiências, são vivências que a gente... E você não é menos mãe, você não ama menos, né? Faça o seu melhor dentro da sua realidade e vida que segue, né? Então, vamos caminhar aqui para os finalmentes. Que dica você pode dar para as mamães que estão nos assistindo? A dica de ouro. A dica de ouro. Então, né? Sobretudo mesmo o que eu tenho falado sobre a importância mesmo de você se informar. Busca informações mesmo. Se você tá gestante, durante a tua gestação mesmo, é super importante que você busque informações acerca da amamentação, acerca do puerpério e confie no seu corpo. O seu corpo é uma máquina perfeita, né? Às vezes tem a questão da colostração. Muitas mães na segunda... Já na metade da gravidez já conseguem perceber o colostro, né? E aí tem a outra mãe. Meu Deus do céu, tô quase parindo esse menino e não tem colostro. E agora? E agora vai dar certo. Confia no teu corpo. Na hora que essa placenta sair daí, esse corpo vai produzir. Então, confia. Não existe essa mulher que nasce sem leite, né? Existem alguns fatores de risco que podem derrubar nessa produção de leite depois que nasce. Mas toda mulher, todo o corpo da mulher, Deus, ele é muito perfeito com relação a isso. Toda mulher, ela nasceu mesmo pra gerar e pra ter esse tempo de amamentação e de puerpério perfeito, né? Então, confia no teu corpo. Se informa. Conversa com a tua rede de apoio. Já traz pessoas pra perto. Conversa com o pai. Fala o que você quer. O que tá no teu coração. Define mesmo as expectativas, né? Pra essas pessoas. Pra que realmente você consiga passar esse tempo sem perrengues. E nós temos o Espírito Santo, né, Ju? Então, tem coisas que informação nenhuma naquele momento de perrengue. A informação que você teve durante toda a gestação vai ter hora que não vai servir. Vai ser mesmo o Espírito Santo que vai conduzir. Faz dessa forma. Então, confia também na unção que ensina, que capacita. E é isso. Muito bom. Muito obrigada. Tem curso aí, né, Morgana? Spoiler aí, né? Eu disse já pra ela que eu quero um cupom, tá bom, gente? Então, pois é. Estou trabalhando pra, né, a gente tá fazendo um curso mesmo. Quero fazer um curso bem completo. Eu trabalho, né? Faço algumas lives nas minhas redes sociais. E até as meninas que fizeram um curso comigo ficam pensando. Meu Deus, Morgana, traz conteúdo aí que a gente cobra. Mas por entender mesmo, sabe, Ju? Que é o meu propósito mesmo. Eu sei que uma consultoria mais perto é diferente de uma live sobre um determinado assunto. Mas eu quero deixar, né, o curso todo bem completo mesmo. Estou levantando informações baseadas nas necessidades. E, em breve, teremos o curso aí, a amamentação sem perrengue. E o seu arroba pra quem quiser te seguir e ver as dicas. Doutor, DRA Morgana Oliveira. Segue lá no Instagram. A gente tem muito conteúdo. A gente tem lives. Aulas, né, pelo Meet também. Então, tem muita coisa legal. E, em breve, nosso curso. Muito bom. Então, segue lá, gente. E compartilha. Com certeza, se você não tá gestante ou não tá com seu bebezinho aí recém-nascido. Você conhece alguém que vai ganhar bebê. Então, compartilha. Que vai ser maravilhoso. A gente tá chegando no nosso finalzinho aqui. E a gente vai concluir esse tempo maravilhoso. Eu quero lembrar você que a gente tem conferência de mulheres aqui em Campina Grande em outubro. Do dia 19 a 21. Você pode entrar agora mesmo no arroba feminina.mvv e ver que as inscrições estão abertas. Gente, esse evento, ele é especial pra nós. Sabe? Eu digo que todos os eventos do Ministério da Vida são incríveis. Agora, essa conferência de mulheres, ela realmente foi criada pra nós. A gente se sente acolhida, alcançada, sai renovada desse tempo. E eu quero mesmo motivar você a estar aqui em Campina Grande com a gente. Que vai ser algo maravilhoso. Agora, corre. Porque, realmente, os hotéis ficam cheios e as inscrições acabam, tá bom? Então, corre. Segue o nosso Instagram, o arroba Coisa de Mulher, Verbo da Vida. Compartilha aí esse podcast maravilhoso. Deixa a sua curtida, os seus comentários. Conta pra nós como é que foi a sua experiência. A gente quer saber, sim. E quem sabe a gente comenta aqui ou comenta lá no Instagram o seu comentário. Muito obrigada aí por estar com a gente. Morgana, obrigada. Eu que agradeço. Eu quero dizer que foi um tempo muito enriquecedor. Quero agradecer de novo pelo tempo que você teve comigo. Fez muita diferença na minha vida, viu? Obrigada por estar aqui compartilhando também, nos enriquecendo. E, pessoal, nós vamos ter mais Coisa de Mulher. Fique atento e vem desfrutar desse tempo e ser enriquecido por aquilo que Deus tem feito através desse podcast Coisa de Mulher. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto